Free Final Barra Califórnia, Adriano Mais uma etapa do Haluibazia Fly so high, I'm hypnotized What's up is there, what's left is wrong Chasing stars and holding you Can't see the end, but we'll see you Lying Give off the air We're starting On top of the world Dangerous times don't fly to power You should keep the fire Fly forever if you keep your time Lying Love the world, keep the sky out of your mind Lying Give off the floor Lying O que você está indo? Eu não vou embora Eu sou a king Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Valeu Santoné, muito obrigado Santoné é top